Mas afinal, gramática é mesmo este conjunto de regras que as pessoas dizem por aí? Aquelas coisas fechadas, inflexíveis, que não se pode mudar? Mas afinal, o que é mesmo gramática? Como se aborda gramática? Qual é o conceito de gramática? Ou melhor, quais são os conceitos de gramática? Qual é o que se tem de gramática na verdade? Que gramática, que tipo de ensino, que tipo de abordagem de ensino de gramática se colocar na escola, na sala de aula? A gramática de regras tradicionais, aquelas coisas fechadas, a reflexão gramatical? O que trabalhar em língua portuguesa? O que o professor de língua portuguesa deve trabalhar na sala de aula? Então, se você fica, às vezes, sem o norte para essas questões, que são questões cruciais para todo professor de português, de língua portuguesa, e que são questões que são debatidas no seio da universidade, da faculdade, dos cursos de letras, pelo menos deveriam ser muito mais debatidas, né? Sobretudo a palavra gramática. Volto a dizer, já falei nesse canal, que infelizmente a palavra gramática é como se fosse uma coisa ruim, né? Às vezes, no próprio campo universitário, as pessoas têm um preconceito contra a palavra gramática. Não, gente, não deve ser assim, né? Eu defendo a gramática, defendo o ensino da gramática, defendo que todas as pessoas que vão lidar com isso conheçam o conceito de gramática, os conceitos de gramática, de que gramática se está falando em determinada situação, tá? E aí, para isso, para você saber essas questões de conceito de gramática e também sobre ensino, indicaremos hoje, no canal Leterologia, quatro livros, gente, imprescindíveis para quem quer essas questões, para quem quer, pelo menos, iniciar essas questões, essas discussões sobre o ensino da gramática, sobre conceitos e ensino de gramática, tá? O livro que eu inicio é indicando, são quatro livros, viu, gente? Mas eu começo indicando esse livrinho aqui do professor Evanildo Bechara, ensino da gramática, opressão, liberdade, né? Gente, e aqui, é aquela coisa, né? O professor Bechara é que cunha aquele bordão que diz que, no fundo, no fundo, é nesse livro que está essa citação, né? Que ficou famoso por isso, né? No fundo, no fundo, o grande dever do professor de língua portuguesa é tornar o aluno um poliglota na sua própria língua. Esta é a frase do professor Bechara, gente, tá? E aí, só colocar aqui o que ele diz na contracapa aqui, ó. Na escola antiga, o professor tratava a norma culta como o único uso válido da língua portuguesa. Hoje, em nome da liberdade, privilegia-se o ensino da forma coloquial. Então, gente, ó, ele discute essas questões, então ele busca esse equilíbrio. Então, a ideia de tornar o aluno um poliglota na sua própria língua, gente, é exatamente aqui, tá? Lembrando que esse livro aqui, gente, este aqui já é de 2006 ainda, mas a ideia do livro é de muito antes. Essa aqui já é a... já estou com a décima segunda edição. Isso aqui é antes da década de 90 ainda, ou antes, um pouco antes, tá? Então, o professor Bechara, neste livro, faz um aparato histórico de onde vem esse pensamento de um coloquialismo muito forte na sala de aula e de uma desvalorização da norma culta, né? Eu, particularmente, depois falarei sobre isso no vídeo, mas eu prefiro o termo norma padrão, tá, gente? E é interessante que no final do livro, ele coloca aqui um glossário, gente, bem interessante, gente. Por exemplo, aqui ele vai falar sobre o que é gramática, disciplina, tal e tal e tal, gramática histórica, né, gramática individual, gramática descritiva, gramática geral, gramática gerativa e transformacional, gramática normativa, gramática tradicional. Ele faz essa distinção aqui, gente, tá? É um livrinho muito pequeno, apenas 76 páginas, né? Você lê rapidamente, mas é um livro de muita reflexão, gente, muito mesmo. Eu já o li várias vezes, inclusive usei em meus trabalhos, tá? O outro livro, gente, que eu indico sem medo também, você não vai se arrepender nunca de ler esse livro aqui. Aliás, se você vai discutir gramática e não citar esse rapaz aqui, pra mim, tá fora, né? O professor Bechara é um dos nomes, mas esse cara aqui também, o Carlos Franck, gente, também. Este livrinho aqui é imprescindível. Aqui são alguns artigos neste livro, né? Mas o que é mesmo gramática do professor Carlos Franck, gente, tá? Aqui foi uma reunião organizada pelo professor Círio Possente. É neste livro aqui, gente, que o Carlos Franck traz também conceitos de gramáticas, ideias de gramáticas. Ele defende o ensino da gramática de maneira reflexiva, de modo que o professor consiga provocar no aluno uma reflexão sobre a gramática. E é aqui que a gente vê enraizado aqueles três conceitos de... Que é bom que o professor de língua portuguesa se interage sobre o ensino numa abordagem linguística, metalinguística e epilinguística, né? Na minha dissertação de mestrado, eu defendi e defenderei no doutorado o ensino de maneira, numa abordagem epilinguística, como meio que predominando, né, sobre a metalinguagem. Não excluindo a metalinguagem ou a linguagem, mas na medida do possível você abordar quanto mais na epilinguagem. Então aqui você vai ver os conceitos de epilinguismo, metalinguismo e linguismo, vamos dizer assim, né? A abordagem linguística, epilinguística e metalinguística que ele traz lá do professor Culliolígens, né? Da abordagem da enunciativa, tá? Então vale muito a pena. É um livrinho pequeno também, pouquíssimas páginas. Deixa eu ver só aqui a edição, né? 2006, o ano, gente. E a... Aqui não fala a edição, né? Foi organizado recentemente, tá? Então o ano 2006, gente, você vai encontrar... É um livrinho muito interessante mesmo. Então você vai encontrar aqui, por exemplo, uma introdução, mas o que é mesmo gramática, criatividade e gramática. Algumas questões sobre criatividade e tal e tal. O uso de relações semânticas na análise gramatical, né? Que é a terceira parte, gente, aqui. Então vai falar aqui sobre uma noção das relações da sintaxe, construção de cenários, relações de paráfrase e outros elementos, né? E outro tópico é um exemplo de análise e argumentação em sintaxe, gente. Muito bom. São alguns artigos que são colocados aqui. Muito bom mesmo. Pequeninho o livro, tá? Também daquele que você precisa reler com certos exemplos bem didáticos. Aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É aqui que ele aborda a questão da epilinguagem, metalinguagem e essas questões, tá bom? Imprescindível, gente, aqui, ó. Só voltando aqui o livro do Bechari, que eu esqueci de colocar do sumário. Ele aborda aqui a escola e a chamada crise do idioma. Depois, linguagem e educação linguística. Gramática e ensino. Ensino da linguística centralizado na linguagem e tal e tal e tal. O ensino da língua portuguesa, gente, né? Entre a experiência e a regra. E vai colocar diversas questões. A linguística, a gramática escolar e o ensino de língua portuguesa também. O ensino de língua portuguesa nos cursos universitários. Ele vai colocar essa questão aqui também. Ele vai trazer um vocabulário crítico no final. Muito interessante esse livrinho aqui, gente. Imprescindível, tá? O outro livro aqui, que eu recomendo, muito legal também. Gostei demais. Esse livro do Carlos Eduardo Falcão Uchoa. O ensino da gramática. Caminhos e descaminhos, tá? A gente quer apelar a editora Lexicon. 2016, a segunda edição com que eu estou aqui, gente. Muito bom mesmo. Esse livro aqui faz uma reflexão muito boa. A parte tipográfica é muito bom de ler. Uma fonte legal, né? A gente traz uma reflexão aqui. Eu queria encontrar aqui. Foi muito interessante o que ele colocou aqui. Uma frase que alguém uma vez perguntou-me. O que eu acharia de aprender uma língua pela gramática, né? Acho que aqui ele responde nessa pergunta aqui. citando o Picardo, né? Aliás, citando o Lenz. Querer aprender uma língua pelo estudo de uma gramática é como querer aprender a tocar violino lendo tratados de música e métodos de violino sem tomar o instrumento e sem exercitar em seus dedos. Gente, olha que legal. A estação está em espanhol, né? Então, olha o que ele está dizendo. Querer aprender uma língua pela gramática é como se você fosse aprender qualquer instrumento musical apenas pela teoria, sem nunca praticar. Então, a gramática não dispensa o ensino da língua, gente. Aliás, não dispensa a reflexão sobre a língua e o seu uso. E aí, por último, recomendei esse livro aqui, gente. Recomendadíssimo da professora Maria Helena de Moura Neves. Eu já o li várias vezes, usei nos meus textos, né? Aqui, eu vou mostrar para você. Usei demais nos meus textos. É um livro que me serviu demais, mesmo. Foi a base da minha dissertação. E do meu pensamento sobre o ensino da linguagem, né? É um que eu sigo muito. Esse aqui, da professora Maria Helena de Moura Neves. Por sinal, está aqui autografado, porque a professora Maria Helena estava no meu, na minha dissertação, na minha banca, gente. Então, assim, é um livro muito, muito bom mesmo sobre o ensino da gramática. Ela vai defender que o ensino da gramática deve ser colocado na situação de reflexão. É sempre na reflexão sobre o uso. O uso e reflexão, o uso e reflexão. Então, aqui tem uma pequena introdução em que ela coloca o tratamento escolar da gramática, analisando e propondo, fixando as bases da análise. Depois, na parte 2, a gramática, uso e norma, né? A natureza da disciplina gramática. A professora Maria Helena de Moura Neves sempre traz essa questão histórica, lá da Grécia Antiga. Em vários outros livros dela, ela traz essa questão histórica também. Na vertente grega da gramática, em outros livros de gramática também ela traz. Essa questão lá de quando começou a gramática, né? Gramática, disciplina gramatical e gramática tradicional. A disciplina gramatical na atualidade. A manutenção dos padrões. Discussão de um tema com ilustração. Gramaticalização como um processo de estruturação de mudança linguística. E aqui vai a questão de bom uso, norma. Gente que traz muita coisa aqui, né? Depois, norma, uso e gramática escolar. Vai ficar lá de língua falada, língua escrita. A gramática na escola. A gramática fincada no uso linguístico. O papel da escola na condução das atividades. E depois, essa questão aqui mesmo, o que concluir, né? A gramática na escola de novo. Dificuldade da proposta, né? A avaliação da gramática escolar no contexto das dicotomias que tem cercado a noção de gramática também. Livro muito bom, muito bom da professora Mariana de Moro Neves, gente, tá? Então, são os quatro livros imprescindíveis para quem quer iniciar uma discussão sobre gramática, conceitos de gramática e ensino da gramática. Tá bom, gente? Peço que você compartilhe esse vídeo para quem é da área, né? Que quer entender um pouco mais sobre gramática. Se for da área de letras, é imprescindível. Mas se não for também e quiser entender o que está por trás do ensino, das reflexões, é imprescindível, gente, aqui. Deixarei o link para que você possa adquirir. Adquirindo por esse link, você ajuda a manter o canal, tá bom? Foi um prazer e até a próxima.